Temos que voltar ao assunto do Mourão, do Witzel e da menina Ágata. É que eu recebi informações dos passarinhos que voam por Brasília de uma situação que ocorreu já há bastante tempo e que agora toca o caso. É o seguinte, não sei se vocês repararam, claro, vocês repararam que o Mourão parou de se comportar de maneira diferente do Bolsonaro. Primeiro ele ficou em silêncio e depois, mais recentemente, nas poucas manifestações que fez, adotou de novo aquela postura militaresca, um tanto que reacionária, enfim, nada diferente do que o Bolsonaro faz. Na época, meus passarinhos disseram que o Mourão havia sido convencido, que a palavra convencido aí tem todas as conotações possíveis, de que o filho dele, empregado no Banco do Brasil e que teve uma promoção repentina, poderia sofrer problemas caso ele continuasse naquela investida de se diferenciar do Bolsonaro, quase que de uma maneira a chamar o impeachment, sendo que ele seria, então, mais confiável, mais estável do que o próprio Bolsonaro. O Mourão tentou, então, fazer mais algumas investidas e aí as coisas pioraram e os recados do Carluxo foram nesse sentido. E ele aí parou. Ele se acovardou, claramente, e é evidente que ele, de corajoso, não tem nada, enfiou o rabinho entre as pernas e se calou. E agora ele reaparece quase que como um substituto do Bolsonaro, dizendo tudo aquilo que nós escutamos do Witzel. A mentira sobre a guerra contra o narcotráfico como sendo o elemento central da morte da garota, as mentiras a respeito de que a polícia do Rio é cuidadosa, o alinhamento rápido com o Moro no sentido do favorecimento do pacote anticrime, mesmo vendo que o Congresso está propenso a não ceder tanto para o Moro, principalmente na questão das ilicitudes que seriam permitidas, abrandadas. Então, agora dá para perceber que realmente se cumpriu aquilo que havia se fixado lá no início. Ele se acovardou e agora ele está tendo a oportunidade de se redimir e garantir a situação própria e do filho. Dá para entender também agora o porquê que todos os xingamentos do Olavo de Carvalho, que nenhum homem suportaria, ele suportou calado, dada a dificuldade dele, Mourão, de ser homem. Mas há mais nesse pacote. É que Mourão não desistiu do impeachment. Só que agora ele está começando a perceber que ele não precisa, não deve se tornar confiável para uma população mais ampla. Que simplesmente o melhor que ele tem a fazer é de vez em quando mostrar a sua verdadeira face reacionária e, na maioria do tempo, ficar calado. em outras palavras, ele está crente que Bolsonaro está cavando sua própria cova e de que se ele ficar calado, ele não desagrada ninguém, não corre o risco de ser punido, não vê sua família ser punida e, mais ainda, mantém uma situação dúbia que o favoreceria numa situação de impeachment, como a própria posição dúbia do Temer o favoreceu. Bom, até aí informações dos passarinhos velhos do começo do ano, compostas com alguma análise minha. Mas eu tenho mais a dizer a partir de outros passarinhos agora mais recentes, que é o seguinte, e por isso estou falando hoje e não ontem, porque precisava de hoje da confirmação. Confirmação do quê? De que tipo de discurso o Bolsonaro faria na ONU. Se ele cumpriria o discurso apresentado nesses dias por escrito ou se aquilo tudo não seria apenas um pesadelo feito por Bannon, Olavo de Carvalho, pelas mãos então do chanceler Araújo. Ninguém acreditava que ele falaria aquilo que estava escrito. E ele falou. Ele destruiu todas as suas possibilidades de ser presidente do Brasil, tomando o Brasil aí como uma nação, um Estado, um país. ele tornou tão pequeno o país que ele vive que o país que ele vive, Bolsonaro, é apenas 15% da população, ou seja, não os seus eleitores, mas apenas os bolsominios fanáticos que votariam em qualquer candidato neofascista. ou, para usar a terminologia atual, um populista de direita, ou um pastiche do Trump. Ou seja, Bolsonaro se reduziu muito rapidamente ao que ele era como deputado, só que numa circunstância que não é possível, não é permitido isso, que é uma circunstância internacional. Ele não ter funcionado com um discurso maior, de grandeza, é a sua derrocada final. É claro, é claro, tem que tomar cuidado com o que? Cuidado com as análises que eu faço, porque às vezes a pessoa pega até pela metade e não vai até o fim, perde o principal, o principal vem agora, se esse discurso morrer na praia, se as pessoas desconsiderarem, ótimo para o Brasil, mas se os líderes internacionais resolverem reagir, e eles vão reagir de acordo com as suas populações, se eles resolverem reagir com desconfiança em relação à capacidade do presidente de estar realmente bancando o Brasil, os nossos negócios, principalmente o agronegócio, vai ter dificuldades. e aí, dado que o Brasil atualmente depende única e exclusivamente na sua economia do agronegócio, se nós tivermos qualquer arranhão nesse setor, nenhum plano econômico vai poder funcionar. os planos econômicos neoliberais já não vão funcionar, mas com este agravante, que é o que tem salvado todo mundo, o superávit dado pelo agronegócio, se esse agronegócio diminuir um pouquinho, que seja, dos seus ganhos, por conta desse discurso do Bolsonaro, que é uma metralhadora giratória desnecessária e burra, se acontecer isso, Bolsonaro cai. Não termina o governo. Porque ele vai meter o país numa recessão estupenda, maior do que aquela gerada pela Dilma. Ele vai aprofundar o que a Dilma fez e vai nos largar num buraco sem saída e ele vai cair. Ele só não cai se esse discurso dele for tomado como balela, como tonteira ideológica, como uma coisa de um tonto. Mas os líderes internacionais podem simplesmente dizer ele é um tonto, só que não dá para confiar no Brasil se é ele o presidente. Os acordos todos ficam em suspenso porque a gente nunca vai saber em que medida num sistema presidencialista como o nosso, cada um dos acordos não pode ser afetado pelo reino de um tonto. O estrago que ele fez é fenomenal. Para que cada um dos empresários venha continuar com seus negócios driblando esse estrago, vai ter que haver muita retórica e muito oferecimento de garantias. Não acredito que isso vai acontecer. Numa situação mundial de recessão que nós estamos entrando, estagnação mundial, recessão para nós, mas estagnação para o mundo, pode ser que a gente sofra consequências triplicadas do que sofreríamos por conta do Bolsonaro e isso vai ser o fim dele. Mas o que é pior? Um aperto sensacional para nós. Chato, viu? Bem chato. a não ser que como o Heidegger diz, né? Só um Deus pode nos salvar, a não ser que apareçam raios, céu azul e nos tire todos desse embrulho. Sei lá. Porque todos os milagres que poderiam acontecer para o Brasil já aconteceram. Toda vez que o Brasil se mete num enrosco aparece um milagre. o último foi o pré-sal e nós desaproveitamos construindo a Copa, estragando tudo. Culpa de dois fanáticos. Dois fanáticos, que eu não vou falar o nome. É isso. Daqui a pouco eu volto. Dá like, passa para frente, conversa muito sobre isso, gente. dia 14 de outubro, às 19 horas, tem lançamento do meu A Filosofia Explica Bolsonaro, pela editora Leia, que é uma editora de grande porte, vai fazer um bom lançamento lá, pediu para que eu fizesse uma palestra, vou fazer a palestra para vocês, e vou receber todos vocês com vinho e carinho. Venho até a Martins Fontes, 19 de outubro, é uma segunda-feira, é uma boa chance, porque o trânsito fica muito bom na segunda-feira em São Paulo, é tranquilo. Na quinta e sexta que complica. Daqui a pouco eu volto. Só um minutinho. O livro já está em pré-venda na Amazon. e o outro.